Dar sangue para salvar vidas é um dos objetivos de quem se disponibiliza e se torna dador de sangue. O 32º Convívio Nacional e o 26º Convívio Internacional de Dador de Sangue decorreu em Trancoso. É uma alegria enorme, naturalmente, nós recebermos aqui na nossa cidade, e creio que provavelmente é a primeira vez que este convívio de dador de sangue se realiza no Distrito da Guarda, ser logo aqui em Trancoso. Portanto, é uma alegria muito grande, é uma honra também muito grande de recebermos aqui tantos dadores, tantas associações de dadores de sangue, o Sr. Presidente do Instituto Português do Sangue, o Sr. Presidente da Federação das Associações e, sobretudo, também estes dadores anónimos que, de facto, hoje partilham connosco este dia de alegria, de confraternização, de partilha aqui em Trancoso. Portanto, a minha primeira palavra é, de facto, de reconhecimento e de gratidão também a todos eles, porque o objetivo maior de um dador de sangue é, de facto, dar sangue para salvar vidas. Portanto, esta gente merece ser bem recebida e é isso que a Câmara Municipal procura fazer. Um reconhecimento a quem um simples gesto pode salvar muitas vidas, um ato que a Câmara Municipal privilegia. Convívios como estes podem ajudar a cimentar laços de amizade e de solidariedade entre dadores. Eu considero muito importante este tipo de convívios. Ajuda a cimentar e estabelecer laços de amizade e, ao fim e ao cabo, de solidariedade entre quem, com este gesto, que é a dádiva de sangue, assume um gesto enorme naquilo que é a solidariedade. Portanto, é quem dá solidariedade a conviver com todos os outros que também dão solidariedade. É uma partilha, ao fim e ao cabo. Uma partilha de saberes num dia diferente numa cidade desconhecida por muitos. A Câmara Municipal de Trancoso procura cimentar este pequeno gesto junto dos seus jovens. Também sou da dor há muitos anos e, portanto, é precisamente com esse objetivo de ajudar aqueles que precisam. Porque, no fundo, o sangue acaba por não... aquele sangue que nós doamos acaba por não nos fazer falta e, em contrapartida, pode ser muito útil para salvar muitas vidas. Portanto, é este gesto que também procuramos, acima de tudo, incentivar, sobretudo nos mais jovens, para que eles, daqui a amanhã, possam também ser dadores benévolos de sangue. Um dia diferente que juntou dadores de sangue de todo o país e estrangeiros num convívio que contou com diversas atividades ao longo do dia. Um dia diferente que juntou-se com diversas atividades. 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 Um dia diferente que juntou-se com diversas atividades.